Fala galera, estamos aqui em cima do teto do carro aqui, vamos fazer um voozinho básico aqui, acho que eu pego o pôr do sol ali, bora bora 43 metros de altura Vamos dar um giro ai Os meus primeiros vídeos foram... vamos lá Vamos levantar mais para não correr risco, ele pega em árvore Está cruzando que o vento está muito forte, mas vamos lá 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 Opa Olha os pássaros ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá não em olha que bonita se bater no drone já era mas toma aqui nesses dois prédios aí vamos continuar aqui e aí e aí eu dei um legzinho e tem dois largos aí pequenininho aqui galera um campo de golfe viu Esses quadrados aí É onde eles Começam a partida e tal Legal, hein Mas vamos lá Vamos lá onde a gente fez Os nossos primeiros vídeos aí no canal Lá naquela casa vermelha Vinho Vamos levantar mais Porque eu não sei aí a altura das árvores Se vai pegar ou não Acho que não Tá muito alto Tô curioso pra saber O que é esse negócio redondo aí Se é uma ilha O que é isso Ó, tem alguém lá Dando aviso que o vento tá forte Deu uma congelada na imagem aí Go home Recuperamos o sinal do drone Tá Pô, do sol bonito, hein Olha isso Tchau 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 Isso aqui tá estranho Parece que tem uma cerca, né Tem um riozinho pequenininho aí Um córrego Tchau 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 Dá umas manchas estranhas Olha isso Pode ser um lugar que a grama está mais alta ou mais baixa Olha o horizonte 65% de bateria E aí 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 Tudo isso aí galera É um capa de golfe Vamos tentar ir no aeroporto de novo Só um dia deu ruim né Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Aviso de vento muito forte A imagem deu um lag Ok Ok E aí 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 E aí